salve salve galerinha do MUM FGS novamente venho com vocês aqui para um bom entretenimento hoje trazendo aqui para o nosso servidor aí nosso amigo Vinicius ele tá mandando um salve para galera aí bom espero que ele venha a gostar do servidor pois tá bem organizado como já dito aí no gameplay anterior vou dar uma força para ele aqui chega aí Vinicius aqui para baixo para cá a força para ele aqui ensinar o básico que eu sei para ele para poder dar os primeiros passos aqui no jogo e tá aqui na minha loja né como eu disse aí com a nossa administradora tem uma pequena long house aqui e os clientes que curtem em MMORP já vou estar apresentando para eles aí o MUM FGS para poder ver o pessoal que curtir com certeza eles vão querer jogar o Vinicius já é um fominha né não Vinicius com certeza ele vai migrar aí com a gente aí com o MUM FGS o que eu puder fazer para tá ajudando sério eu vou tá fazendo aí vou tentar passar o básico dos comandos aqui para o nosso amigo para ele não ficar tão perdido no jogo aí Vinicius vão aqui nesses maguinho aqui que eu vou vou atacar eles aqui aí para você pegar os drops aperta espaço aí para você ver a sua barra de nível você aperta a tecla C Olha onde você pegou oh uh 24 24 manda um salto para galera aí eita Olha o meu salve aí pra galera, mano Chega aí Aí, mano, pega os drop aqui e aperta o espaço Sempre verifica seu inventário, aperta a tecla aí Aperta a tecla aí pra você ver seu inventário Pra ver se não tá lotado Você morreu? Morreu? Pega Pega os buff O buff do Eu tô na frente da minha filmagem, do meu gameplay Tô brincando Mas tá entrando mesmo na frente Eu tô gravando, vou mandar pro YouTube Aí, de repente, eu me encontro aqui com o Zay Um grande amigo aí de UF, né? Ele ajuda aí no início do jogo Me ajudou bastante Um salve pra ele também Vai lá, Vinicius, lá na entrada de novo Você tá na onde? Você tem que pegar o buff com o anãozinho Pra aumentar o dano da sua magia E você pega o buff lá na entrada Lá da cidade com a Fadona lá Pra você aumentar a sua defesa, entendeu? Aí, me segue aí Conversa aí com o Fadão aí Eu não posso mais pegar esse buff Aí, vem, me segue aí Você é Dark Knight, né? Ó o Vinicius Você tá jogando de Dark Knight? Vai dançar, mano Vai dançar, mano Já me segue aqui, ó Aqui, ó Tá conseguindo o par? Tá conseguindo o par? é que você não vai atacar não vem cá fica aqui assim não entra lá nos magos não são site com o que é do mal você vai pegar amigo aí vou tentar pegar uns drogas aqui e não estou lotado não sei nem tentar o que serve esse anel aqui tudo bem beleza qual nível que você pegou aí você morreu segue aí é isso aí galera mais um pequeno vídeo gameplay em breve caio mais para vocês e aí e aí e aí e aí